Então vamos lá, quais são esses hacks, quais são essas questões que são simples, mas poderosas, que se eu fizer, aumenta muito a chance de eu poder ter mais resultado, tá? E quando eu digo aumento muito a chance, não é uma questão de sorte, é uma questão de mecânica, de encaixar isso em como você vive e isso vai te gerar um resultado magnífico. Viva o café. Qual é essa questão? Primeiro ponto, a mentalidade que você precisa ter, é entender que o recurso mais escasso que existe no mundo, o recurso mais escasso não é ouro, não é petróleo, não é informação, não é um metal raro chamado tântalo, não é, não é dinheiro, não é Bitcoin, não é nada disso. O recurso mais escasso que existe no mundo chama tempo. Esse é o recurso mais escasso e mais valioso do mundo. É o tempo. Eu tô falando de que tempo? Do seu tempo, do tempo da tua vida. Esse é o recurso mais escasso. Só que vocês valorizam mais, talvez, uma roupa que você comprou, uma roupazinha melhor, uma roupinha de marca. Talvez você valoriza mais o seu carro, talvez você valoriza mais outras coisas do que, de fato, o que é verdadeiramente mais importante. E o que é verdadeiramente mais importante? O seu tempo. Esse é o recurso mais importante. Por isso, olhar para a gestão da sua vida. Você tá falando de tempo de vida, Wendell. Você acha que são diferentes as coisas, meu amigo? Você acha que é diferente? A gestão do seu tempo, a gestão do que você faz de hora em hora, a gestão de onde está o teu foco, de onde está a tua atenção, de quais são os projetos que você tá tocando, isso significa a gestão da sua vida. A gestão da sua vida. É isso. É simples. É exatamente isso. Desta forma, eu preciso que, se você quiser realmente construir uma vida abundante, uma vida épica, uma vida completamente fora da curva, você precisa olhar para onde você define a tua energia, aonde, quais são os seus projetos que você tá focado, aonde você define, onde é que você vai gastar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, porque quando você bobeia, você pega o seu celular e passou uma hora do seu dia. Quando você menos espera, você se envolveu num projeto que não tinha nada a ver com a paçoca, não tinha nada a ver com os teus valores mais profundos e nem com o teu V20, o que a gente fala de visão de 20 anos. Não tinha a ver com a tua visão de 20 anos, você passou ali 3, 4 anos naquele projeto, perdendo tempo ali, porque não tinha esse alinhamento. Então, entenda, o recurso mais escasso de todos, mais valioso de todos, é um só, é o seu tempo. Você tem que entender isso. Gasolina não é tão importante quanto isso e as pessoas estão aí preocupadas com o preço da gasolina. Mas que se foda o preço da gasolina. Observa como você tá torrando o seu tempo. Se você organizasse o seu tempo para focar nas coisas mais importantes, você faria 3, 4, 5, 10 vezes mais dinheiro em um ano? Responde pra mim aqui no chat se sim ou se não. Se você fosse muito mais disciplinado, muito mais focado, se você não estaria ganhando, fazendo duas vezes mais dinheiro no que você faz, se você estivesse implementando os projetos certos, agindo do jeito certo. Então, que se foda o preço da gasolina. Isso realmente é o de menos. O grande desperdício que acontece, o grande problema que acontece, a grande catástrofe que acontece, é a quantidade, essa outra pandemia que está acontecendo, que é quanto mais pessoas estão avançando na idade adulta, mais pessoas procrastinando, mais pessoas perdendo o seu tempo, mais pessoas perdendo o seu foco. É o que tá acontecendo. Essa é a verdadeira desgraça que está acontecendo. Eu uso palavras fortes pra poder mexer com você, sabe? Porque essa é a grande questão. O jogo do êxito, o jogo de construir sucesso, o jogo de construir a vida que você quer, vai ter intimamente ligado em você gerenciar esse recurso tão escasso, que é o quê? Que é o tempo. Só que você fica achando que o dinheiro é mais importante do que o tempo. Meu amigo, não é. Não é. Quantas vezes você comprou um curso de finanças? Quantas vezes você comprou um livro de finanças e você não leu? Porque você não gerenciou o seu tempo. Quantas vezes você foi lá e salvou um vídeo no YouTube de 20 minutos explicando alguma coisa sobre dinheiro que você não viu? Você entende? Sem a habilidade de gerenciar a sua atenção, o seu foco, criar disciplina, autogoverno, o domínio da vontade. Se você não tem isso, como é que você vai avançar em relação a finanças? Você não vai. Porque você não vai ter a disciplina de olhar o número financeiro, você não vai ter a disciplina de estudar, você não vai ter a disciplina de fazer aquilo sequencialmente. Pronto, não adianta nada. Então, essa é a moeda mais importante. Entendam isso. Esse é o ponto um e é o mais importante. Quando eu boto lá, gestão do tempo cura tudo, as pessoas falam, ah, mas isso é exagero. Ah, mas isso é exagero. Não é exagero, não. Pega uma pessoa, por exemplo, que ela tem... Uma coisa simples, tá? Pega uma pessoa, por exemplo, que ela tem ansiedade. Essa pessoa está sendo cometida por ansiedade. E essa pessoa cria blocos de tempo no dia dela para que essa pessoa possa fazer meditação, oração, respiração consciente, atividade física, contemplar o pôr do sol, brincar com os cachorros, passear com os filhos. Pronto. Aquela ansiedade vai reduzir. Aquela pessoa pega tempo para poder criar quais são as pendências que ela tem, colocar na agenda para poder gerenciar as pendências dela na agenda e não na mente dela, aquela loucura. Pronto. Essa pessoa morre de medo do futuro, por isso ela fica ansiosa. Então ela canaliza estudo para... Ela canaliza tempo para estudar coisas que vão fazer com que o futuro, para ela, seja um futuro melhor. Pronto. A ansiedade reduziu, gestão do tempo cura. Eu posso falar várias outras coisas. Ah, o casamento está para acabar. Acontece desconexão, entre o casal. Gestão do tempo cura isso. Ah, minha equipe é descomprometida, eu não consigo vender, minha equipe não vende. Gestão do tempo cura isso. Só que vocês estão viajando que vocês não conseguem perceber. Vocês acham que vocês fazendo cada vez mais, vocês batalhando cada vez mais, vocês vão poder vencer. Vocês vão ver hoje aqui que não tem nada a ver com isso. E aí E aí E aí E aí